E aí pessoal, já estão preparados para fazer as compras de Natal e de final de ano? É, para usar aquela primeira parcelinha do décimo terceiro? Então eu te indico a RK Jeans. Nossas calças estão a partir de R$ 69,90 e os shorts a partir de R$ 59,90. Ah, isso sim é preço bom, hein? E para você que quer esbanjar glamour e beleza, que tal apostar nas incríveis calças Pitbull Jeans, gente? E você encontra aqui na RK Jeans, blusinhas femininas, calças masculinas por R$ 65,00, bermudas por R$ 59,90, camisetas, camisas de gola polo, peças infantis e muito mais. E hoje eu estou aqui na loja da São Sebastião 412, mas tem loja no calçadão, na Viscondinha Uma e também na Tibiriçá. Suas compras de final de ano é aqui. Vem para cá, vem para a RK.